Os benefícios de se ter animais em casa são inúmeros. Dão companhia, afeto e até ajudam no tratamento para a depressão. Não é à toa que 64% das famílias brasileiras possuem um animal doméstico, segundo o Censo 2014 do IBGE. Mesmo com todas essas qualidades, em média 30 milhões de animais são abandonados no Brasil por ano. Por sorte, algumas associações fazem o trabalho de cuidá-los. Sônia é fundadora da ONG SOS Bichos de Rua. Desde 1994, ela resgata cães e gatos das ruas na zona leste da cidade. Ao todo, 517 animais já foram adotados graças ao seu trabalho. Eu sempre gostei de ajudar tudo quanto é bicho, particularmente cachorros. E quando alguém precisava de uma dica, uma ajuda, um bicho daqui e dali, aí brincavam. Vamos chamar o SOS, a Sônia. Aí, de repente, a gente já começou a falar, eu, a pessoa da família, amigos mais íntimos. Olha, vamos lá o SOS Bichos de Rua. E foi indo. E aí, um belo dia, eu fui levar a Carolina, minha filha, que estava fazendo jornalismo. E tinha uma cadela detonada no portão da garagem. E eu pensei, meu Deus, eu não vi esse animal. Eu não vi esse cachorro. Fui embora. Voltei, levei a Carolina, voltei para casa e fiquei feliz. A cadela foi embora, graças a Deus. No outro dia, às 7 da manhã, ela estava editada no portão da minha garagem. Uma doberman com a cabeça estourada, preme. Aí, começou. Desde 2010, um grupo de amigos realiza o trabalho de recolher e tratar de cavalos abandonados pelos donos nas vias públicas. Até o dia da gravação desta reportagem, 184 animais já haviam sido resgatados. Eles são mantidos em um local próprio até acharem um lar adotivo. Na realidade, somos voluntários, protetores e pessoas que abraçaram essa luta devido à situação do nosso município. Desde 2010, nós temos mais de 300 registros fotográficos e relatos de todos os atendimentos e situações que ocorrem em Santa Maria, especificamente na região. A gente faz, elabora um laudo, lavra um laudo desde 10, para ver as condições do animal. Faz uma resenha completa do animal, que seria isso. Seria um documento de identidade do animal. Se eu encontrar esse mesmo animal novamente na rua, eu vou saber que é ele, através da resenha. E nós procuramos destinar para pessoas que realmente gostem dos animais, que são o que nós chamamos de fiéis depositários. O grupo realiza os seus trabalhos em conjunto da Guarda Municipal de Santa Maria, que trata o problema com uma questão de segurança pública. Isso aí sabe que com um acidente com um animal, é difícil, por exemplo, não dar sérios danos ao condutor e à família que está conduzindo. A ONG nos auxilia com alimentos, que é necessário para dar para esses animais, até que o momento que a gente consiga confiar o depositário para ser entregue. Com 20 anos de história e mais de 6 mil animais ajudados no currículo, o Clube dos Amigos dos Animais é uma referência no amparo a bichos abandonados. Ele já integrou a WSPA, uma liga internacional de combate aos maus-tratos com outras espécies. Mesmo com todo esse aporte, enfrenta dificuldades. Até uns anos a gente tinha um controle, agora está acontecendo um descontrole muito grande, porque tem muita gente doando animais sem castrar, que a gente tinha criado uma cultura das pessoas adotarem só castrado, e agora tem muita gente doando sem castrar, e o abandono de animais atualmente está muito mais do que há 10 anos atrás. Mesmo assim, Marlene demonstra esperança no voluntariado. A gente tem a certeza de que para aqueles que a gente consegue fazer, a gente realmente faz uma diferença. A gente não consegue fazer para todos, mas para um grande número, que o nosso voluntariado é bem ativo, a gente consegue fazer uma diferença e a esperança sempre existe que um dia mude. Para ajudar o SOS Bichos de Rua, ligue para 9125-7939. Se quiser ajudar o Grupo Cavalos Aposentados, ligue para a Guarda Municipal, no 3921-7167. Ligue para 8428-2970, se quiser ajudar o Clube dos Amigos dos Animais. As instituições precisam de ração, medicamentos, adotantes e pessoas que arquem com os custos de castração. Além, é claro, de voluntários. Atenção. 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 Tchau.